Boa noite Anoiteceu, que a tranquilidade e a paz possam ser reais em nossa vida neste momento de descanso. Para Deus, nada é desconhecido. Ele conhece nossas aflições, medos e angústias. Ele está ao teu lado. As próprias trevas não são escuras para vós. A noite vos é transparente como o dia e a escuridão clara como a luz. Abençoada noite na doce proteção de Jesus.